A suplementação de qualidade é na Max Titânia e Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Ciban aposentou. Eu acho que a energia está renovada agora para você chegar lá e fazer aquilo que a gente espera de você e você sabe que você é capaz. Concorda comigo? Será que chegou a hora? Ah, concordo, mas eu queria que ele tivesse ficado, né, esperado eu tirar o título dele, mas... O que ele fez hoje aqui foi fenomenal, lavou a alma. E o recado que você tem para as pessoas que o criticam. Eu acho que é incrível. Como foi essa semana pós-Olimpia para Muscle Contest Brasil? Como foi a cabeça do Ramon? Como ele lidou com tudo isso? Como você o apoiou? Como foi esse trabalho para essa volta por cima? Aí ele perguntou novamente, é isso que você quer mesmo, Ramon? Ou tu vai desistir agora que tu caiu um pouco? Ramon Dino e a sua esposa Vitória, eles comentaram sobre e muito mais. Fala pessoal, estou aqui com o Ramon Dino, o top 1 campeão da Classic Physique. E Ramon, conte aqui como que você está se sentindo após essa vitória. Primeiro de tudo, muito agradecido a Deus, honrado por ele e satisfeito com o trampo que a gente fez. E feliz demais. É papai, é aquela história, Deus escreve certo, a gente que lê por linhas tortas, não é não? O Ramon deu um show hoje aqui, lavou a alma, não só dele como de todos nós brasileiros que torcemos por ele. E eu queria que você falasse um pouquinho da sensação hoje de ter ganho aqui, no Brasil, com a torcida. É diferente? Cara, a sensação de ser campeão é a melhor de todas, mas vencer em casa, com o público torcendo por você, ovacionando ali, gritando o seu nome, cara, não tem preço. É uma coisa que é só um momento para você curtir ali e fazer seu show. Eu estava pensando aqui, nada por acaso, você ganhou agora no Brasil, sua vaga para a Olímpia, logo depois do que aconteceu lá, e se bamposentou. Eu acho que a energia está renovada agora para você chegar lá e fazer aquilo que a gente espera de você e você sabe que você é capaz. Concorda comigo? Será que chegou a hora? Ah, concordo, mas eu queria que ele tivesse ficado, esperado eu tirar o título dele, mas ele também fez um bom trampo e saiu da forma legal também. Mas eu queria ter tirado o título dele. Ela faz parte. Você vai levar esse título em breve e vai ser o cara que vai trilhar agora na Olímpia com fé em Deus, representando o Brasil e todos nós, parabéns. Isso mesmo, pode acreditar, gente. Obrigado pela torcida. É o tiranossolo do Acre. Muito obrigada, pessoal. Opa, tudo bem? Isso é o meu seu Contest International, parabéns, Ramon, você merece. Muito obrigada pela atenção e só sucesso pela frente. Pessoal, estou aqui com a Viti, a esposa do Ramon. Eu gostaria que você falasse como é essa questão de ser mãe e ser esposa agora de um top 1 da Classic Physique. Do Mr. Olímpia Brasil. É um orgulho para mim ver o crescimento do Ramon tão rápido e ver que ele se torna cada vez mais um atleta incrível. Não é só porque eu sou esposa dele, não, mas eu admiro de onde ele saiu em tão pouco tempo e tudo que ele vem fazendo para o esporte. Então, para mim, é um orgulho. Eu nem me coloco assim como, ah, é desafiador também, mas se Deus permitiu que fosse assim, sabe, que a gente se encontrasse, enfim. Então, para mim é uma honra participar de tudo isso e eu fico muito feliz por tudo, pelas conquistas deles. As conquistas deles são as minhas, então acho que é isso. Eu me dedico todos os dias, não só por ele, mas pela nossa família. Então, acho que é basicamente isso. Tem uma pergunta rapidinha antes de eu passar aqui para o Dani. Você pretende subir? Pretendo, estamos aí treinando para isso, mas não tenho data ainda, né? A gente está sentindo o processo, está sendo bem legal. Mas é isso, eu estou curtindo bastante. Vou passar aqui para o Dani. Tudo bom, Viti? Tudo prazer. Viti, como todo mundo sabe, me corri se eu estiver errado, você é a linha de frente do Ramon. Você toma o baque e você também distribui quando necessário e está certíssimo. Eu queria que você desse uma palavrinha. A sensação hoje que você está tendo de ver o que ele fez hoje aqui, que foi fenomenal, lavou a alma. E o recado que você tem para as pessoas que o criticam? Eu acho que é importante, ao invés da gente só criticar, eu acho que a gente pode cobrar, às vezes, algum posicionamento, mas vamos apoiar, sabe? Eu vejo todos os outros atletas dos outros países, independente de colocação ou não, eles são muito bem apoiados. Eu acho que falta, às vezes, um pouco disso, é que ele é o nosso melhor atleta. E, tipo, é isso, ao invés da crítica, bora apoiar, porque é muito mais importante, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano também, sabe? E ele faz isso porque também ele ama, é porque ele também ama o esporte. Então, assim, é importante, sabe, esse apoio. Enfim, eu vejo lá o quanto ele fica chateado, às vezes, com algumas coisas, mas, enfim, é isso. Acho que isso nos torna mais fortes e eu espero que vocês apoiem mais, porque eu acho que ele merece, sabe? Não só ele, mas todos os atletas, eles merecem o apoio, sabe? É muito melhor, muito melhor. Agora, aproveitando que passou todo esse alvoroço aí, de forma rápida, como foi essa semana pós-Olimpia para o Muscle Contest Brasil? Como foi a cabeça do Ramon? Como ele lidou com tudo isso? Como você o apoiou? Como foi esse trabalho para essa volta por cima? Olha, foi desafiador. Quando ele falou que queria vir, eu pensei, vamos, a gente chegou aqui na terça-feira, ele estava, acho que com 113 quilos, mais ou menos. No outro dia, na quarta-feira, ele já estava com 107, então, assim, eu fiquei mais com receio por conta do peso mesmo, que é um desafio para ele. Mas, assim, foi uma loucura. Mas, valeu a pena, até a gente pensou, vamos nos dedicar mais a esses quatro dias. Muito obrigada, viu, pela atenção e isso é o Muscle Contest Internet. Um beijo, viu? Obrigada, gente. Conseguiu, papai? Galera, sério, né, gente? Depois, nas lives ou então, em outros lugares, eu vou falar o que estava acontecendo. Mas, eu vou esperar o momento certo para isso. Foram muitos desafios que a gente teve. Mas, Deus perguntou para mim, é isso mesmo que você quer? Eu falei, sim, Deus, é isso que eu quero. Ele falou, vou fazer o teste contigo. E acabou acontecendo esse imprevisto no Olímpia. Aí, ele perguntou novamente, é isso que você quer mesmo, amor? Ou tu vai desistir agora que tu caiu um pouco? Eu falei, não, vai. Vamos continuar, porque eu sei o teu propósito na minha vida. E é isso. Obrigado, Muscle. Obrigado a todos vocês por esse grande evento. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Obrigado ao público aí. Porra, essa torcida aqui é muito bem. E qualquer coisa, velho. Tem explicação. É só se emitir para você hoje em dia, que é muito foda. Acredito que isso aqui é a mesma coisa que o sopro de Deus aqui. Tá vindo de vocês. E é isso, família. Obrigado. Eita, Olímpia. Olímpia, o que do ano aí? A gente vai chegar lá e, dessa vez, sem erros, galera. Eu prometo para vocês, a gente vai ser top 1 nessa torcida. Obrigado. 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 Obrigado.